Bem-vindo, Sagitário! Obrigado por ouvir sua leitura de 7 de abril de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você deve se sentir seguro em seu coração e mente esta manhã, querido arqueiro, pois a lua em Libra forma uma aliança celestial com o estável Saturno. Essas vibrações também promoverão solidão e introspecção, especialmente se você ainda estiver enfrentando decepções ou mágoas recentes. Boas vibrações fluirão à medida que a tarde se aproxima e uma pipa cósmica se forma no céu, pedindo que você se organize dentro de suas metas domésticas e de negócios. Felizmente, uma doce troca entre Vênus e Netuno trará um nível adicional de apoio quando se trata de equilibrar suas emoções enquanto lida com responsabilidades, pressão e listas de tarefas. Abra sua mente para compartilhar suas filosofias e ideias hoje com alguém e você encontrará uma alma gêmea. Isso pode abrir caminho para uma bela amizade ou uma parceria viável. Com pouca observação, você poderá aprender muitas coisas com os outros e esse conhecimento pode ser muito benéfico para você. Você também pode encontrar alguém que compartilhará sua opinião e ideias. Quem está no Team Sagitário e quem pode ser um sabotador secreto? As estrelas de hoje podem não revelar uma série de tipos suspeitos, mas se houver alguém que você esteja questionando, eles podem mostrar sua cabeça hoje. O sol está em ares e sua quinta casa de diversão e criatividade, encorajando você a colocar você e suas ideias na frente e no centro para que todos vejam. Este é sempre um momento maravilhoso para se expressar e mostrar ao mundo o que você tem, mas pode haver algumas horas esta manhã em que alguém tente atirar em você de seu cruzeiro na nuvem 9. O guerreiro ferido Kiron também está em ares e isso mesmo setor de seu gráfico, então você estará em uma longa jornada para eliminar lentamente o mal do bom em todos os níveis de sua vida, e isso inclui muito sua vida profissional. A beleza não é apenas superficial, a xer, especialmente quando você se permite se sentir linda só porque você é você. O alinhamento fortalecedor de hoje do sol criativo e da cura Kiron em sua quinta casa de amor e glamour ajuda você a desbloquear um estilo de assinatura que ressoa com sua alma. Não se trata de se maquiar artificialmente para se adequar aos padrões de atratividade de outra pessoa. Trata-se de descobrir sua aparência e voz genuínas e compartilhá-las com o mundo de uma maneira que inspire outras pessoas a se deleitarem com sua própria grandiosidade. Enquanto os trânsitos mais movimentados estão se formando, querido Sagitário, a influência Vênus Netuno de hoje encoraja a deixar as coisas fluir naturalmente, em vez de forçar certas áreas de sua vida. As conexões com outras pessoas são aprimoradas e você pode desfrutar de algum relacionamento psíquico ou comunicação agradável. É um bom momento para promover a paz e o equilíbrio. Você pode ter um prazer especial em oferecer sua ajuda ou serviços hoje. A energia fácil está com você para se conectar com suas necessidades internas, senso de pertencimento e segurança e assuntos familiares ou domésticos. A mudança da lua para o signo atrás do seu reforça a necessidade de uma pausa na rotina habitual. Mais tarde hoje, a empolgação com suas ideias pode ser forte. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Esclareça o que você deseja priorizar em seu equilíbrio entre vida profissional e pessoal, sagitário. É importante ter uma ideia clara sobre o que você deseja encaixar em sua programação. Portanto, não tenha medo de ter uma ideia melhor sobre o que seus arranjos pessoais e profissionais podem acarretar antes de reservar um tempo para tudo em sua lista de tarefas quando o domicílio Vênus em Touro faz cestil com Netuno em Peixes. O cestil sugere que tudo correrá bem, então você acabará com o equilíbrio desejado entre vida profissional e pessoal. No entanto, você terá que fazer um pouco de esforço para chegar lá. Este é um dia positivo para trabalho e comunicação, sagitário, e você pode receber boas notícias sobre seus planos financeiros de longo prazo. Quanto mais você se concentrar agora, mais atrará boa sorte. Portanto, não deixe a procrastinação ficar no seu caminho e não desanime com pequenos contratempos. Há muito o que esperar e a colaboração está a caminho para você. Pense em seus planos de longo prazo e seja adaptável quando necessário. O futuro é seu, sagitário. Estenda a mão e agarre-o. Números da sorte. Seus números da sorte para 7 de abril são 47, 16, 35, 8, 2, 13. Amor diário. Um brilho cintilante dançará no horizonte hoje, sagitário. Isso ocorre porque a doce Vênus, nossa deusa planeta do amor e da beleza, gira elegantemente nos céus e cantará uma canção de sereia para Netuno, agora mergulhando em busca de conchas dentro de sua quarta casa solar de lar e domesticidade. Isso significa que agora é o momento de apagar as luzes, banhar-se em amor terno com seu parceiro ou, se solteiro, tirar uma noite para se mimar e agradar. Você se sentirá revigorado, limpo e purificado de corpo e alma. Vá com o fluxo e veja onde o universo o leva. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A lua está em Libra e na sua décima primeira casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que mais te chame para ser o que você faz de trabalho, trabalhe nisso a parte, mesmo que por hobby. A lua também está em Trígono com Urano em sua sexta casa, lembrando que chegar onde você deseja exige disciplina, trabalho duro e dedicação. No trabalho. Existe uma grande possibilidade de mal entendidos no trabalho hoje, mas tome cuidado para não criticar seus colegas de trabalho. Você está se sentindo estressado e irritado devido às influências planetárias e é provável que desconte isso em seus colegas. Você deve trabalhar conscientemente para evitar isso porque criará estresse adicional desnecessário em seu local de trabalho e pode até afetar sua saúde. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou satisfação em seu trabalho. A lua está em Libra hoje e na sua décima primeira casa. Isso está destacando a natureza de seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Todas essas são equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde Você pode ter se sentido irritado e subestimado nos últimos dias e isso ocorre porque você tem concentrado sua atenção nos outros às custas de sua própria saúde. É hora de direcionar o amor para si mesmo. Preste atenção à sua dieta. Descanse bastante ou faça um tratamento de beleza para cuidar do seu corpo e você se sentirá revigorado e energizado. Seu charme é amplificado hoje, sagitário, tornando mais fácil para você convencer os outros de suas ideias ou incentivá-los a aceitar suas sugestões. Praticar afirmações positivas o ajudará a deixar de lado a insegurança e aumentar sua confiança hoje. O quartzo rosa se conecta e abre o chakra do coração, ajudando você a se sentir mais confiante ao expressar sentimentos de amor aos outros. Segure o quartzo rosa na mão esquerda para promover compaixão e abertura. As sementes de girassol são fáceis de transportar e contém proteínas que lhe darão energia hoje, sagitário. Guarde um pacote de sementes de girassol para um lanche saboroso quando precisar de um impulso energizante. Família e amigos. O momento é exatamente certo para consertar nas secas e esclarecer velhos mal entendidos. Você também pode se aproximar de alguém de quem já se afastou. Existe uma possibilidade real de que você encontre uma velha chama e a paixão entre vocês seja reacendida. Equilibrar os relacionamentos do passado e do presente pode ser uma tarefa especialmente exigente hoje. É platônico ou algo muito mais intenso? Embora você possa não obter a resposta exata hoje, sagitário, é hora de começar a remover o joio do trigo. O sol está em Ares e na sua quinta casa do romance e da paixão, este é sempre um momento maravilhoso para perseguir suas indulgências e liberar seus desejos, mas hoje o sol recebe um feixe de verificação que pode deixá-lo preso no meio de uma confissão sincera. Graças ao guerreiro ferido Kiron, que permanece neste mesmo setor de seu mapa, você estará em uma missão pessoal para libertar o eu do nós de seu ambiente social, e isso inclui decidir quem está disposto a jogar para continuar em vez de jogar apenas por um dia. Ajuda a saber o que você quer de alguém, mas as pessoas mostrarão a você suas verdadeiras cores, então não pisque ou você pode perdê-las. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!